Fala pessoal, aqui é o Matheus, hoje é dia 8 de agosto de 2018, hoje é uma quarta-feira Estou aqui colocando minha saúde física em risco, acompanhado de William, Rafael e Vinícius Paes Na Lamborghini São Paulo Não atendi minhas ligações, o cara teve que pagar um Uber para subir a Avenida Europa por minha causa Bom, você gravou um vídeo desse carro na sexta-feira? Não, foi sábado Porque é o seguinte, sexta a gente veio, lembra? Veio todos nós, o Henrique estava junto Ela não estava Que era a aventadora Aí na sexta, à tarde, colocaram a Spider RWD Inclusive no título do vídeo, eu falei que é a primeira do Brasil Falaram que tem uma em BH Falaram, eu não vou nem alterar É em Brasília que falaram? Não, é em BH, bom, que seja Mas eu falei, não vou nem alterar o título, é melhor deixar assim Até eu entendi o que o pessoal falou lá, mas não vou nem alterar o título Senão vai ficar eu falando uma coisa e o título está outro Então, é assim Bom, primeira vez que a gente está vendo, o que você achou, Vini? Cara, a configuração é bacana, eu gostei Você entendeu o que eu falei do negócio? Entendi Você consegue ver os dois aspectos ou não, da roda? Consegui Não, não, consigo De fora parece que são uma espécie de... Não é carro, talvez raízes assim, saindo E horas você vê o gomo, você piscou o olho e vê só o gomo, sabe? Então, é que assim, você explicou dessa roda de ano Eu entendi a parte dos gominhos Entendi o que você quis dizer Mas ela, eu não sei se... Talvez o Matheus concorde comigo Ela inteira, clara, o desenho dela é muito mais bonito Ela fica muito mais emvidência E o estâncio no carro fica muito mais legal E me lembra as rodas clássicas da Lamba, da Contaxe, da Diablo Sério, cara, eu não gosto Parece que a roda, sabe? Dá aquela... O carro fica com uma postura mais bombada Assim, acho que é melhor o estâncio Assim, vendo, a primeira vez que eu tô vendo esse acabamento O acabamento é bonito, é legal É que o Vini vai mostrar aqui no... A foto que eu mandei no grupo Assim Opa Assim Eu preferi a ela prata ainda, talvez Tipo, não tô mais cinza, mas... Evidenciando o desenho da roda As primeiras unidades que vieram pro Brasil, oficialmente Vieram só com a Mimas, com a outra Isso Que é menor, né? Veio umas duas... Não, 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 é a mesma coisa que essa É a mesma tamanho, é tudo 20 A menorzinha é a Cari, que disponível mais tarde Tá, que parece a roda da RS6, a base É, mais ou menos, né? É bonita aquela roda É, veio umas duas ou três independente com a Giano Mas eu só fui ver, coincidentemente, lá fora, em Maranello Eu tava tendo um encontro lá, tinha uns Lamborghini junto Aí quando eu bati o olho nessa roda, já conhecendo a Mimas Eu falei, ai, que roda esquisita, mas não é feia, eu prefiro a outra Sim Aí eu vi essa, com esse acabamento, tipo, me chamou a atenção Eu falei, ó Não, é interessante O acabamento é interessante, mas... Tipo, não deixaram de comprar o carro por causa disso, entendeu? Não, sim, sim, sim A configuração é bem legal Eu queria saber qual é a cor da capota É Eu não sei qual é a cor da capota Então Ah, eles devem ter colocado no perfil da Lamborghini de São Paulo Eu não lembro Ou vermelha por causa das pinças, talvez Não iam fazer muita diferença Ah, mas o vermelho é embaçado, hein, meu É muito embaçado Eu acho que preto seria mais embaçado Vem uma branca com a capota vermelha Mas eu acho que fica melhor que a capota vermelha Mas ali, ali tudo bem Não dá pra gente dar uma espiada aqui, ver alguma coisa? Eu sei que ela recolhe inteira Ela tá inteira pra lá Deixa eu ver Ah, legal a costura do... Aonde? Ação Não é Carbono forjado É, tem um vídeo aí pra alcântara do volante Legal Como é tração traseira, não tem nada na lateral O escape não é acessório originário, né Que eu tava vendo a ponteira preta ali, né Então eles chamam de... Como é que eles chamam? É Black... É Diamond Finish with Black... É que o termo tava indo Acho que era... Maté Black, eu acho É um negócio assim É uma roda preta e fosso Mas com acabamento diamantado na parte... M-A-T-T Em inglês, tipo Matt, significa fosso É o Frozen Frozen na BMW, por exemplo Exatamente Ah, bom... Desculpa, é que eu tava confundindo com Matt e Remake É... Aham Olha só, três aventadores aqui, ó Meu, hoje tá recheado aqui Aê, Feirão É O pessoal falava que não podia ter mais de uma aventadora Que eu não quero mostrar Vamos fazer o Shop Tour? Ah, é Vamos mostrar logo A gente comentou no vídeo da... A aventadora S 2012 Perfeita para a sua vida Você viu que o Lalo tem postado no Instagram do NB Tipo, os antigos na época que eram aqui Inclusive, a F40 teve aqui, né? E, cara, os caras, acho que era do Shop Tour mesmo, não era? É É um negócio assim E fazendo lá, nossa... Ai, o vendedor fala aquela merda É Todo errado Vamos lá Cata besteira, nossa senhora Quando a gente gravou o vídeo só com as aventadoras Que a gente veio, na verdade, pra gravar esse carro Mas já falava que o que tava aqui do lado Opa Ai, meu pé, caralho Caralho Então, veio as duas juntos, né? Veio esse aqui Exatamente Pode mandar Pode Pode mandar Aventada que ela tá aí Nossa, olha isso, velho Bom, já antecipo que é a perfumante mais bonita do Brasil, na minha opinião Vamos pegar lá na frente? Vamos O impacto que a gente teve agora Foi engraçado Tinha que ter filmado a nossa... A reação dos três aqui Caralho, não, esse carro... Que isso? Os caras falaram, ah, trouxeram... Vi gente falando, trouxeram uma performance preta Vou trazer de volta... O carro todo é apagado Roda preto, interior preto, cara Vou trazer de volta o comentário que eu fiz no começo do vídeo Você falou que a cor é especial, né? Parece o preto Pantera da RSB Essa é a minha impressão também Esse perolado, não sei como que vai estar aparecendo depois na edição Se ele é meio marrom, meio roxo, mas... Ah, ele tá teoricamente na nossa frente A gente é meio vinho, mas vinho, né? Eu acho Você bate aqui e traz pra baixo Ah, boa, menino Dá pra... Aqui, eu acho que dá pra pegar a lenteira aqui Tá bem próximo do original agora Nossa, legal, isso Olha, é fodida a cor, hein, cara Então, ela é... Nero Granatus Ela é uma cor é de person também É, o Nero preto Granatus deve ser talvez o nome de alguma pedra Em alguma língua Você falou a primeira vez na impressão de granulado Que é justamente o que eu tenho um pouco de impressão da pigmentação dela, né? Não parece que jogaram uma pigmentação ali com o pescoço granulado? Agora, esse é um doze ou senão preto mais bonito que eu vi até hoje em qualquer marca Assim, esse... Errado Caramba Por que não é preto, preto? Dá pra falar que é um roxo bem escuro, né? Ou que é um marrom pigmentado É É porque, assim, a gente tá vendo que a iluminação é em cima No sol deve ficar mais rústico Deve ficar insano O que é legal Que ela tem esse acabamento do difusor e dos retrovisores ali Que ele é preto brilhante Aí ele dá um contraste ferrado com a pigmentação Porque é bem metalizada Você viu ali na frente, ó É carbono forjado com a aerodinâmica Lamborghini ativa ali, ó Ala ou alá? Ala Asa, asa Olha a asa Que é asa em italiano, né? Tá ligado, né? Sim Ah, é? Além de ser aerodinâmica Lamborghini ativa, a ala é asa em italiano Ela aí Rodas Narve Tem três opções de rodas Aquela lá que tá na Spyder não tem opção aqui Mas tem a Mimas pra performance, o que é cagada Você vai comprar uma performance, não vai comprar aquela outra roda Você vai pegar a Narve Ou a Log Que é a outra A outra é bonita também, viu? Aquela laranja fosca que a gente viu é bonita Eu gosto das duas, viu? É bonita, só que a Log é de cubo rápido, né? Exatamente Essa aqui devia ser de cubo rápido Essa lembra meio... Eu acho essa mais legal Da Lamborghini não sei É BBS que faz as rodas? Não, não sei Aparece BBS as rodas É, lembra a E88, vai, mais ou menos E tá com o opcional da faixa lateral junto com a escrita perfumante Sim, 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 sim A laranja não tinha Porque você pede a escrita perfumante, tem que pedir a faixa italiana Eu acho maravilhosa E tem uma leve linguagem visual ali que lembra as perninhas da ASV As perninhas da mulher, sabe? A pontinha É que na ASV é mais da hora É que eu enxergo mais fácil, assim Não sei se faz muito sentido aí Aqui o side scant, né? Dá pra falar que é preto brilhante também, né? Faixa tricolor aí do lado Aqui a traseira Não, então Não, não Se você pede a escrita performante, a faixa vem Se você pede sem escrita, a faixa não vem Ah, o que eu tava falando A laranja fosca que a gente viu não tem A traseira aqui, esse difusor, acho que tem como pedir ele todo em carbono Não sei se já veio uma toda totalmente em carbono aqui Esse acho que a laranja também era carbono forjado Sim, ali com certeza isso é de série Que o pessoal até brinca que fala que é um mármore de pia Mas ali embaixo, essa aleta aqui que eu tô mostrando aqui Ah, embaixo lá? É verdade, é só um pedaço, embaixo não é Ixi, deve dar pra emitir sim, com certeza Asa também, carbono forjado Nossa, eu vi uma coisa... Antes de vir pra cá, eu tava olhando o configurador desse carro Sabe aquele tipo de suspensão Magneto-Rheological Shock Absorvers? Aquele de viscosidade com... Ele é opcional nesse carro É mesmo? Ah, eu achei o... Por que que é opcional? Carro de performance aí, isso é opcional? Que estranho A gente ia me avisar Esse carro é bem simples É bem legal o carro Que configuração E essa é a continuação de carbono forjado no difusor aqui Então, é isso que a gente tava comentando Vou mostrar um pouco do interior dela lá Esse é o meu pé Tudo em alcântara Também é essa? É Ali, ó, carbono forjado na saída de ar Aqui na lateral também Tudo em alcântara Aqui tem coxinha Tem tudo aqui nesse vídeo Ah, agora foi O pessoal não entende Quando ele fala coxinha É marca de gordura de mão Mostra isso aqui Legal, hein Dá pra mostrar os bancos, talvez? Ah, não dá O reflexo tá bravo aqui No próprio carro ali Alguém botou uma mão também? Nossa, que isso Ah, bem legal a cultura, cara Peraí que agora eu tenho que ir Ah, tá, legal Tá bonito, né? De frente, vamos lá Na frente, vamos lá Seria a configuração de vocês? Essa cor é de se pensar Eu pegaria Eu vi, eu acho que eu iria com a do amigo do Salomogre Que é verde escuro com a roda dourada Verde hidra, né? Verde hidra Não sei É que esse carro fica tão legal Em qualquer cor, cara Não tem uma performance que você fala Assim, a verde básica Que eu não sei Tipo, pra mim Ah, não teria verdita Com essas coisas Mas essas coisas me chamam A Lamborghini tem Tem tanta cor legal Imagina o verde Artemis Nesse aqui Nossa Quem que tem isso? O amigo do Doctame Freak tem? Não sei O Doctame Freak tem a roxinha, né? Tem a Purpomante, né? Mas tem um Acho que é um amigo dele Tem a A verde A verde Artemis Olha lá na frente Ali, ó Regentador Sumar Se vocês querem gravar Ele tem que ir de 60 R$ 60,00? R$ 60,00? Para quê? R$ 60,00, R$ 60,00, R$ 40,00 Ah, mas não vale a pena descer para aquilo Nossa, dá para ver a pigmentação até aqui, né? É um carro legal Rossovique É a Rossovique, né? Aquela lá Aquela lá Acho que era a Rossovique, é É que assim, no trânsito, à noite, esse carro vai ser preto Se eu não olhar, vai ver preto Só de dia mesmo e no sol que a pessoa vai ver Não, pode mandar Olha a cor Olhando assim, ela está até meio alaranjada, ó Tem que ver no sol No sol, esse carro vai ficar muito legal Qual que é a pedida na performante? Quanto que era, Viníci? Você falou a pedida da performante? 3.3 3.3 Aí os caras vão falar Não, essa aqui é 3.5 que é mais completinha Não, por ser adpeço não, provavelmente A Lamborghini tem uma cor foda, né? Se for parar para pensar, 2.5 no GT2 RS fica barato Comparado com isso É 2.3, né? Você falou para mim 2.5 É 2.3 Aqui não vai dar, acho que, para mostrar nada Ah, não, nem vai A Rossovique, aqui na imagem, está aparecendo lá Laranja Aqui era do Rio de Janeiro Uma RWD amarela Gelo Orion Na esquerda, está caindo com o S-Rostro Sim Sabe, né? Sim, sim Bom, vamos lá para frente Porque acho que não tem muito mais o que mostrar, não Ah, os cachorros estão vivos Fazia tempo lá, tia Fazia deles aí? Não, o cara nem pegava de perfil aqui Você até falou que você tentou gravar uma vez aí Recente, né? O pessoal estava aí fazendo uma farofada aqui na frente, né? Ah, foi com aquele carro, com a Spider Nossa, demorei para gravar Porque eu cheguei Aí tinha uma galera aqui Eu falei, vixi, não vai dar Aí eu fiquei um pouco na externa ali Enrolei um pouquinho Fiquei olhando no celular, mexendo no Instagram E uns 15 minutos eu voltei A galera está vindo embora E eu gravei vídeo rapidinho Chega, vamos finalizar? É isso aí Vem para cá, Vila Bem bonito o carro, meu Talvez com uma rodinha prata Ia dar um destaque ainda maior Mas o preto, pelo detalhe Os outros detalhes serem todos pretos Ficou bem bacana É isso aí Fechou, então? Sim, eu acho que é a mais bonita do Brasil Que eu vi até o momento Qual que é o nome da cor de orçamento? É que eu não vi nenhuma rodando ainda Ah, vi sim, mentira Vi no pé, a verde Mas não foi, tipo Era aquele negócio A gente vê o pé O pessoal entrando Passando, passando, sabe? Não foi parado que eu vi Ah, não consegui ver o carro com detalhes Mas vamos ver se a gente vê na avenida Tomara que... Tomara Ah, vai vender, né? Mas era legal que fosse para São Paulo Que eu não conseguia ver melhor Mas vamos ver É isso aí Beleza? Um abraço, então Até a próxima Até mais Falou, pessoal E aí 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 E aí